E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jefferson, sou de Cristais, Minas Gerais Comprei esses adesivos na SportArt Screen No Mercado Livre você vai estar encontrando Muito ótimo Ficou sensacional, o videogame ficou novinho Recomendo vocês comprarem Vai ficar super legal Os controles, como ficou O videogame Deu outra cara no player Ficou novo Recomendo a todos comprarem Pop Art Screen Tchau, tchau, obrigado